Um ataque efetivo exige dos jogadores habilidades. O atleta precisa ser ágil para pensar o jogo, atacar, driblar, passar a bola e arremessar. 182 atletas sergipanos, entre as categorias feminino e masculino, estão participando da competição estadual. No final, o incentivo ao esporte é o foco de cada etapa. Está sendo bastante concorrido, mas a gente vê que isso é uma maneira de incentivar o esporte. Aqui no estado de Sergipe, a prática da atividade física, que é muito importante. E também o esporte em si, que livra muita gente de muitas coisas ruins. É melhor estar aqui em quadra, disputando, ainda que concorrido, do que estar por aí fazendo outras coisas que não é tão saudável. A competição conta com 10 equipes e a cada final de semana, 5 jogos acontecem no estádio do Colégio Saler esse ano. A gente está com um bom time, a gente tentou recolher os melhores atletas daqui de Sergipe. Já fomos campeões sergipanos, ganhamos uma vaga para outra fase agora, na segunda semana de abril, provavelmente. E estamos até agora, a gente não perdeu nenhum jogo, justamente por quê? Por causa do nosso compromisso de ter um time bom para poder representar Sergipe fora de outro estado. Nós temos 10 equipes disputando essa Supercopa, jogos muitíssimo equilibrados. Então, com isso, só tende a crescer o basquetebol estadual. Temos aí a possibilidade entre 3 e 4 equipes também se classificarem para essa etapa, a fase final da Supercopa, que será realizada em Salvador.